Fala galera do canal TWAZ, mano, eu só vim falar uma coisa, uma coisa que não vai ser assim aquelas coisonos muito grandes, mas vai ser um vídeo, obrigado pelos 42 inscritos, muito obrigado, eu gostei muito, muito obrigado, aqueles que acreditaram em mim, teve pessoas que no começo quando eu era o FlashBR, teve pessoas que falaram mal de mim, dizendo, ah porque você parou, tinha, assim, não só perguntou porque eu parei com o canal FlashBR, mas também tinha uma pessoa me hateando, tinha vários haters no meu canal, tinha vários likes, tinha vários dislikes, mas eu nunca parei, eu queria gravar, eu queria ser um cara que queria gravar, aprender a editar, eu via os youtubers como Authentic Games, Resendivo, ah mano, e eu ficava me perguntando, ah mano, como é que eles fazem aquilo? Como é? Agora eu já sei, obrigado do YouTube pelos 40 inscritos, com fé em Deus, a gente chega a 50 inscritos, a gente chega a 100 inscritos, porque eu confio em vocês, é Portugal, mano, Cristiano Ronaldo, eu tô aqui com essa camisa linda de Portugal, eu amo essa camisa, e galera, eu acredito que a gente vai chegar a 50 inscritos, logo, logo, a gente tá com 42 inscritos, falta poucos inscritos, eu sei que a gente acabou de chegar, e eu já tô querendo 50 inscritos, mas eu acredito em vocês, obrigado pelos 42 inscritos, muito obrigado mesmo, eu nunca pensei que eu ia chegar a essa marca, essa marca é bem pequena, teve uma amiga minha, que o nome dela é Thaís, desculpa, mas eu vou ter que falar isso, ela, naquele vídeo, reagindo a vídeos passados, ela disse que o meu canal é pequeno, ela disse que o meu canal era pequeno, muito pequeno mesmo, só ia completar 40 inscritos, mas eu ainda tenho fé que a gente ainda vai conseguir vários inscritos, porque você também acredita em tantas coisas, porque um dia eu acredito, um dia eu tenho certeza que a gente vai chegar a mil inscritos, vocês devem estar achando eu louco, mas quem acredita, quem acredita, nunca vai deixar pra trás, então, espero que você tenha gostado desse vídeo, e instale o OneFootball, que é muito legal, é um aplicativo bem da hora, que pode ficar dentro por tudo, de tudo, né, de futebol, se você gosta, então, obrigado, Mani Gamer, obrigado, ajudem ele a chegar a 25 inscritos, que ele disse que vai lançar um lança chamas, acredito, ele acredita nos sonhos dele, então, vamos lá, né, ajudem ele, se inscrevam no canal dele, ativem as notificações, que vai ficar por dentro de tudo, e não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, e bora bater 300 seguidores, que a gente, a gente acabou de chegar a 200, mas a gente vai chegar, porque eu acredito em vocês, então, galera, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, já deixe seu like, maroto, e comente o que você achou desse vídeo, e me siga no Instagram, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo, me siga no Instagram, eu canto por aqui, e fui!